Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, corre, já se inscreve, curte o vídeo pra não perder nada e pra ficar grudadinhas comigo. Me segue lá também no Instagram, que é arroba lupradoficial. E lá eu tô postando muita coisa em tempo real, tem muita coisa sobre cabelo, moda, beleza, só que mais em tempo real, então a gente consegue ficar grudadinhas. Além de que lá também tem todas as minhas outras redes sociais, tá bom? O vídeo de hoje é muito legal porque vocês sempre me perguntam sobre os cuidados do meu cabelo, sobre as dicas, como eu fiz pro meu cabelo crescer tão rápido, que na verdade não foi tão rápido, né? Tem aí alguns anos desde quando eu fiz a transição. E eu queria dar algumas dicas pra vocês pra esse começo, assim. Eu quero deixar aqui uma sequência de alguns vídeos que eu acho importante, né? da gente saber, da gente entender o nosso cabelo. Mas esse a princípio, eu queria conversar com vocês e falar sobre os cuidados do cabelo, né? O que... a primeira fase, aquele ponto importante do que eu acho que a gente precisa seguir ali e principalmente saber. Pra começar já o vídeo, vocês acreditam que esse cabelo que eu tô aqui agora, ele não está finalizado, ele não está com nadinha de creme. Então, eu acordei, tomei meu banho, lavei ele e eu não finalizei. Então, esse daqui é o meu cabelo natural. Então, esse é a minha curvatura dos meus cachos. 3B, eu considero, né? Ele, porque ele é uns cachos, ó, tá vendo? Não tão aberto. Então, o meu cabelo é 3B. E aí, é muito importante isso. Você conhecer o tipo do seu cabelo. Então, a primeira coisa de tudo. Você acha que o seu cabelo é ondulado? A ou B? Você acha que o seu cabelo é 3A, 3B? E o que você acha primeiro, né? Que o seu cabelo é? E aí, gente, daí você começa a entender o seu cabelo. Por quê? Por que eu tô falando isso? O meu cabelo, considero ele 3B. Pra mim, o meu cabelo, ele é 3B. E ele já tem essa curvatura. Ele já tem esses cachos por ele mesmo. Vocês entendem? Então, a base que eu for colocar de qualquer produto no meu cabelo. Eu escolhendo, é claro, da forma certa. O que o meu aspecto do meu cabelo vai aceitar. Eu sei, eu tenho ali mais ou menos uma base do que vai ficar bom mesmo nele, sabe? Porque eu sei que meu cabelo já é cacheado com esse natural. Tipo, eu sei que se eu lavar meu cabelo, ele vai ficar já os cachos. O que que acontece? Se o seu cabelo, ele for ondulado, não é todo produto que vai ficar aqueles cachos, se você quer, né? Você vai ter que usar, talvez, um creme um pouco mais... Como que eu posso falar? Um ativador de cachos, né? Pra dar uma segurada mesmo nos cachos. Dar uma secada com o difusor pra ajudar. Eu vou dar várias dicas aqui, inclusive, pra vocês, né? Que querem ficar com os cachos mais bonitos. Então, o primeiro passo, gente, é isso. Ver qual é o tipo de cacho pra você, do seu tipo de cacho. A partir daí, você vai ter os cuidados certinho com ele. Então, essa é uma base, assim, gente. É a mínima mesmo. Em várias pessoas, tipo, às vezes, não compra o produto certo. Então, vai, você é cacheada 3B e tá usando, tipo, um creme de ondulada A. Realmente, seu cabelo não vai ficar com aqueles cachos, né? Mesmo seu cabelo sendo cacheado, ele não vai ficar, talvez, com o aspecto e com o efeito do que você queria, né? E tem um vídeo aqui no canal que eu coloquei isso, que eu coloco isso, né? Tem um vídeo que eu falo sobre os tipos, né? De cabelo. Eu vou deixar aqui, ticado aqui, pra vocês, em alguma parte, o vídeo pra vocês acessarem. E o que eu lembro, tá bem completinho esse vídeo. E é essa. A primeira fase é essa, então. Você vai ver o tipo do seu cabelo pra poder usar os produtos certo. Certo? Lu, eu quero que meu cabelo cresça. Como que você fez? Que mágica foi essa pro seu cabelo crescer? Tá? Aí é um outro vídeo, que aí eu vou colocar aqui certinho pra vocês. E aí a gente vai acompanhando. Mas a primeira coisa, você tem que parar de usar os produtos errados e conhecer o tipo do seu cabelo. Vamos combinar isso, então? Então, para agora, olha o outro vídeo e comenta aqui, tá bom? O que você achou? Tchau. Tchau.